E aí, galera, legal? Mais uma aula, leitura de compasso com acordes. Agora eu tenho uma coisa legal para passar para vocês. Vamos lá, isso aqui, ó. Mi menor, dois compassos, e o Ré. Dois compassos, vou fechar aqui. Até aqui, certo? Duas vezes o Mi menor e duas vezes o Ré maior. Vou executar. Bem devagar. Então vamos lá. Vou contar primeiro. Um, um, dois e três. Um, dois e três. Mudei para o Ré. Um, dois e três. Dois pontos, voltei para o Mi menor. Um, dois e três. Um, dois e três. Ré. Um, dois e três. Um, dois e três. Ok? Fácil, né? Mi menor e ré. Mi menor e ré maior. Certo? Agora, que vai ficar legal. Se você fizer isso aqui continuamente, isso aqui já é uma música. Uma música fácil. Antiga. Todo mundo vai conhecer. Mas é a música, para não dizer que não falei das flores. Geraldo Vandré. Certo? Ela é esses dois acordes. Mi menor duas vezes e ré maior duas vezes. Ou seja, mi menor dois compassos e ré maior dois compassos. Eu vou tocar um pedacinho dela aqui, certo? Então vai ficar isso aqui. Então eu vou fazer isso aqui, agora sem parar. Então vai, lento. Procura fazer devagar. Então vai, vou contar. Um, e dois, e três. 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 Pra assustar-nos ou não Nas escolas, nas ruas Cantos, cantos, sonhos Caminhando e cantando Seguindo a canção Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Viu, gente? Que bacana! Então, com esses dois acordes A gente toca essa música Pra não dizer que não falei das flores Geraldo Vandré Praticam devagarzinho E tenta fazer junto Mas não esquece dos outros exercícios Mão direita não pode parar o ritmo Se não acaba a música E a mudança aqui tem que ser bem perfeita Um som bem limpo E os acordes muito bem montados Ok, gente? As próximas aulas eu vou estar passando mais músicas Pra vocês estarem executando Com esses acordes aí Que a gente aprendeu Ok? É isso aí, galera Até a próxima! E aí E aí E aí E aí